Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de PPNA e hoje eu vim aqui ao stand um stand a céu aberto, fazer um disparo aproximadamente aí 80, 90 metros de distância num alvo que está lá no final, já já vocês vão ver o que é vou fazer pelo menos uns 5 disparos com T4 só para ver como é que está a precisão dele a uma certa distância a gente levanta e vai lá olhar, beleza? Vamos logo para o vídeo Tchau Vamos lá. Vamos lá. Bom, a arma está aberta. E agora, vamos lá na frente dar uma olhada no alvo que a gente estava atirando, né? Eu vou acelerar um pouco o vídeo até chegar lá, beleza? Bom, chegamos aqui. Vamos lá. É bom que dá para ver o que tem de impacto novo aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Lembrando que está usando o T4 com uma mira red dot sem magnificação nesse alvo aqui. Lá do lado daquele pneu amarelo. Vou tentar dar um zoom aqui. Aí, ó. Beleza? Dá para ter feito um tiro mais preciso, mas... Estava só brincando mesmo aqui, testando a arma. Faz um tempo que não dão os tiros, né? E a título de curiosidade... Vamos olhar aqui. Olha só. Uma saída, duas, três... E pode ter sido aqui, ó. Ele tombado, sei lá. Vou botar meio na diagonal, né? Mas está aí a brincadeirazinha de hoje. Instante bacana para usar. Valeu. Espero que vocês tenham gostado.